Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos, a vagar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim Nunca se monta no copo sem artista, 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 parceiro, agente e conquista Comprende a força de piado Tem que respeitar o amigo, que não serve de regalo Até nossa independência foi feita sobre um cavalo Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Talvez dois seres perdidos, a vagar pelo capim Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim Quem sou eu sem meu cavalo, que será dele sem mim? Não é, não é, não é, não é! É, drop in! Comp底ory em pelo capim O eu sem meu cavalo O eu sem meu cavalo, é um rei sem mim É igual a Jesus, que sentiu a falta da vida É um grande sentido, que não acha limitivo É um ser sem ideal, que não morra no chão da tia Quem soube sem meu cavalo, será ele sem mim Talvez você nos perdi, amarela um pedaço de mim Quem soube sem meu cavalo, será ele sem mim Talvez você nos perdi, amarela pelo capim Quem soube sem meu cavalo, será ele sem mim Pois quando morre o cavalo, morre um pedaço de mim Quem soube sem meu cavalo, será ele sem mim